Olá pessoal, vamos ver o vídeo experimento, vídeo ASMR, que eu sei que vocês gostam muito. Vou experimentar primeiro esse Sugar Babies, que é um doce com caramelo. Com caramelo americano. Não sei. O nome dele é Sugar Babies. Sugar Babies. Ok, vamos lá. A gente vai dar uma olhinha, a gente vai dar uma olhinha, a gente vai dar uma olhinha experimentada. Vamos ver. Vou pegar essas pedrinhas. Vou pegar essa olhinha com caramelo. Gostoso. Vou colocar uma cor aqui na chaveira, a gente fica um pouco duro. Um pouco de caramelo que é gudão, né? Vou experimentar agora esse chocolate da marca Aja, Milk Berry, Burberry, com fruta real, chocolate ao leite com Burberry. Quer dizer, por português, chocolate ao leite com mistério, né? Um chocolate da Romênia. Queijo, chocolate ali, Suíça. Não sei se é da Romênia, porque tem dois países aqui. Romênia e Suíça. Assim. Neste um. E aqui. Ela é assim. Comprei esmalte brasileiro Comprei esse esmalte aqui Da Impala Vibrações Cremoso Tô nas mostras usando isso Os pés, graças a Deus, saiu o meu fungo Mas vou usar só esmachucar a linha Pra evitar Tô usando esse aqui da Risqué Ele é natural e pro alérgico Da Corcundes Achei assim A rosa é muito gritante Mas, enfim Esse outro é um nude, né? Então, Corcundes Eu queria uma coisa mais alegre Enfim Agora vamos ver o chocolate aqui Age, com blueberry Não blueberry Assim, ó Tô com muito gostoso Tá com muito aberto Tô com muito gostoso Tô com muito gostoso O que é isso? 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?